Olá! Seja bem-vindo! Inscreva-se agora no canal Yugi para conhecer a Turma do Picudo! Nosso amigo Lucas Andava meio estranho Não queria conversa Ficava no seu canto Aquilo parecia Um problema bem grandão Daqueles que a gente Não encontra a solução E a turma pensou Em ajudar Uma conversa Pode acalmar Todo mundo alguma vez Já sentiu vergonha Já ficou nervoso Com dor de barriga Todo mundo tem alguma história pra contar Alguma coisa chata Que dá medo de falar Nosso amigo Lucas Andava meio estranho Não queria conversa Ficava no seu canto Aquilo parecia Um problema bem grandão Daqueles que a gente Não encontra a solução E a turma E a turma pensou E a turma pensou Uma conversa Pode acalmar Todo mundo alguma vez Já sentiu vergonha Já ficou nervoso Com dor de barriga Todo mundo tem alguma história pra contar Alguma coisa chata Que dá medo de falar Logo assim Tchau.